Perdi a introdução desse vídeo, mas vou postar assim mesmo, tá bom? Elevador, então tá aqui pra... É, olha aí, a gente veio subir de escada aqui. Ainda bem, tem um elevador aqui. Aperta lá pra descer, filho. Olha aqui a cristão. Olha aqui quanto preju grande. A janela tá suja, né, mas... Amor, olha por dia. Vamos ver por ela, por ali, onde que vai o carro. Porque, olha aqui, a gente tá com um negocinho aqui, ó. Não pode, né? Tá, vamos. Vamos atravessar aí, ó. Olha, tem uma moça... Moça Fredra. Uma moça pedra. Vem, querido. Aquele papel que eu peguei aqui ganha carimbo. Se ganha carimbo, eu não sei. Paga, Deus. Tem que pagar, eu acho. Olha, Diego. Mamãe, tá com frio. Olha, amor, tá frio? Coloca a mão no bolso. Não, o corpo. O corpo tá frio. Tá frio? Tadinho. Mamãe, mamãe. Olha aqui a vista pra trás. Aqui tá aberto, então tá com frio. Tá com frio? Olha a gente lá no espelho e faz... Vamos, Mica. A senhora, não fala velha. Olha, a gente tem que vir aqui, ó, nesse campo, no quarto andar. Vamos lá. Eu falei que tinha estacionamento. Vamos, vamos, vamos. Conseguiu fazer os documentos. Ainda bem. A gente tá contente. Agora vai dar uma passeada. Aqui tem bastante coisinha bonitinha por aqui, fofinha. Tem um riozinho aqui. Vou mostrar lá pra frente, como sempre eu falo, né? O que que tem aí? Florzinhas. Florzinhas. Florzinhas, mas que é isso? Olha. Opa, que já vai pisar uma olhada. Vai, segura a mão da dona Kika. Opa, vai lá na frente. Lá pra esses lados também tem umas lojas. Aqui o lugar é bem fofinho, sabe? Vamos tirar foto. Olha aqui que fofinho. Tudo muito fofinho aqui. Olha aqui pra cá. Tá querendo, né? Ó. Só que parece que tá tudo fechado, né? Tudo não. Algumas coisas fechadas. Aqui é o quê? Aqui é o lugar de massagem. Massagem em chinês, tá falando. Ó, telefone público. Faz tempo que não enxerga. Olha aí, boa foto. Olha, tem essa foto. Olha ali, o carro tá indo pra fora. Que legal. Ai. Essa estrelita de moranguinho. Verdade, né? Olha aqui, essa é legal. Vou ter que tirar uma foto. parar de filmar porque eu vi o táxi ali e precisava postar no Insta num domingo inteiro. Nossa, tem uma obra de arte aqui. Tá furado o coração. Alguém arrancou o coração da moça aqui. Mas vamos. É uma sereia, Mica. Você viu? É uma sereia. É uma sereia que tem... Nossa. Vem aqui, Mica. Olha aqui na frente. Que fofinho. Uma casinha. Que fofinho? A Mica tá encantada com essas florzinhas que tem. Ó. Temos, sei lá, umas florzinhas aqui. Acho que deve ser algumas crianças que fez. Que lindo lugarzinho pra sentar. Olha que lindinho. Nossa, deve ser bom vim aqui quando estiver um pouco mais quente. Mas agora tá frio demais. Vem, querido, Mica. Olha a mamãe que beleza. Que frio. Tá frio. Tá ficando um pouquinho quentinho. Tá ficando um pouquinho quentinho. Mica, já vamos ver? Para, Mica. A Mica, o que que tá? Olha os cachorrinhos. Olha ali atrás. Oh, que fofinho. Peixe, peixe, peixe. Tá bom, Mica. Mica, vamos logo, senão a gente não chega no lugar. E eu tô quase sem maquiagem. Eu só tô com rímel. Coelho, coelho. Só tô com rímel e batom. Só porque... Tava com uma preguiça de me trocar. De me trocar. Tô com a mesma jaqueta de sempre. Eu amo essa jaqueta aqui de... De quadradinho. Olha aqui, vou mostrar uma loja fofa aqui. Cheio de... Olha. Dá pra ver? Tô filmando tudo a torta, né? Se não, eu não apareço. Eu gosto de aparecer nos vídeos. Ai, hoje eu tô super animada. Não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei se é porque meus documentos... Deu tudo certo, então... Mãe, tem coisa legal. Tô animada. Tem coisa legal, filho? Olha ali. Olha aqui. Tem um calçadão enorme. Isso aqui tá meio que abandonado, né? Olha ali atrás. Tá meio que vazio aqui. Eu gosto de coisa legal. Se você gosta de coisa legal, você gosta de passear, né? Ah, você não mostrou. Olha aí. Mostra seus dentes. Caiu seus dentes, né? Caiu seus dentes. Caiu seus dentes. Ó, ó. Vou mostrar um pouquinho lá pra frente, tá? Tá frio? Isso sim, amor. Hum, amor. Olha o sorvete. Como mamãe quer? Como mamãe quer? Mamãe, mamãe quer isso? Isso. Queremos sorvete, queremos sorvete. Queremos sorvete. Tá tão tossindo e não queremos sorvete, né? Queremos sorvete, queremos sorvete. Olha as frutas. Que bonita. Mamãe! Olha. Morango, um pacotinho, quatrocentão. Deixa eu ver as verduras ali. Ó, às vezes já tá barato. Olha. Que coisa antiga. Olha o preço. Tá em promoção ainda. Nossa, 10 mil. 10 mil isso aqui. Esse aqui tá mil ienes. Nossa, que caro, né? Brinquedo de madeira sempre caro. Olha que coisa linda. Tudo de madeira. Que fofo. Nossa, amor. Esse daqui é que vende no Matsurini, não? Assim. Vamos. Amor, amiga. Olha que lindo. Tem um pacotinho. Eu vou ficar mais cheio de um álcool. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Tá, mas Xizu Kami. Amor, entra rapidinho. Meu Deus. Meu Deus, que fofo. Mamãe, você comprou um carro aqui? Que fofo esse. Gente, que fofura. Olha que ele tá mais fofo. Tá, mas espera de mexer. Deixa ele quietinho, quietinho. Amor, amiga. Para de mexer. Meu Deus, pirando. Olha o gatinho. Olha que fofo. Mamãe. Mamãe. Olha, sei lá. Encheu um pouco de alguma marca. De que mono. Não, tuvei. Mamãe, você não gosta de café. Mamãe, tá cheio de choyô. É verdade, não tá cheio de choyô. Olha o kimono que lindo. Olha ali, Mika. Que lindo. Eu quero o rosto. O azul tá lindo, Mika? Amor, tá cheio de choyô do dango. Mika, não mexe com o Mika. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o gatinho que chama dinheiro. Eu quero do kimbako. Do kimbako. Peraí, ali lá na frente vem um ônibus bem colorido. Nossa, olha esses sapatos também. Igual esse ônibus que vai passar agora. Olha o que é que vem de karagê. Tá com cheiro bom. Vamos comer um, Mika. Esse sim é lojinha escondida, né? Não, Mika, mas tem que abrir. Abre aqui. Ali, ó, abre com a mão. A mulher falou que podia comer. Vamos comer? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Mamba, taca, comi? Mamba, ali, amam a mamãe. Nossa, a mulher é super apertadinha. Mãe, taca, taca, taca. Mãe, taca, taca, taca. Taca, taca. O quê que a gente comeu? Não tem nem lugar, mano. Tô, taca, taca, taca. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, fala A mulher deu um pra experimentar lá dentro Tá escrito ali no karagê, alguma coisa É de janky? Que, 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 peraí Olha ali, aquela pedra, que legal Olha o tamanho aqui do karagê Vem cá, vem cá, vem cá Dá pro Diego, dá pro Diego Olha as maquininhas, tô com frio O franguinho, tô seguindo tudo na mão Tá cheio de olho, mas tá gostoso Vem cá, tá gostoso do franguinho? Não Não? Tem gosto de quê? De shoyu? Tá gostoso Tá gostoso É 300 e vem 5 franguinhos Olha o tamanho do karanguejo Deu do seu sushi Sei lá, eu vejo essas coisas e sempre acho que é sushi Mais Come da mamãe Hum, o franguinho tá gostoso, né? Tá molinho Hum, gostoso Nossa, minha nariz tá vermelha de frio Não obrigado por ter comprado o frango De nada, tá gostoso, né? O papai comprou, fala obrigado papai Ai, mas daqui a pouco a gente já tá indo embora já Vai ser um vlog bem rapidinho É só do nosso passeio aqui Que a gente vem fazer documentos aqui Agora a gente já vai embora, tá? A bateria acabou e voltei pro carro pra carregar Voltei pro carro pra carregar não, né? Voltei pro carro já pra ir embora, na verdade, né? Amiga, tá com pipoca na boca Nossa, tão tranquilo, só pra sair do estacionamento É carne, né? É carne? É carne Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui que bonitinho Fala oi, Mika na mira Oi, 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 oi Mika Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Que dia aqui é hoje? Vê toda uma menina? Hina祭ri Hina祭ri Dimi, já tá comendo Olha aqui a cupcake Nami Hina-san Hina-san Hina-san,可愛i, né? Oi, xa Tchau 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 Tchau